E o próximo acorde que a gente vai ter aqui nessa música é o sol, nosso querido sol aqui. E aí, como é que a gente faz aqui? Vamos lá. Eu sempre busco, lembra aí, lei do menor esforço e uma referência. Lei do menor esforço e uma referência. Decore isso aí, tá? Isso aqui faz parte de tudo que você vai fazer no violão. Lei do menor esforço e uma referência. Quando eu vou fazer o sol, eu vou juntar dedo 1 e dedo 2 e vou fazer assim. Fecha a mão aqui, mais fácil pra lembrar, sabe? Pra decorar de uma vez por todas e não esquecer. Fecha a mão, levanta o dedo 1 e dedo 2. É como se eu fosse fazer jurar, né? Juro juradinho aqui. E aqui, esses dois você vai juntar e colocar as pontinhas desses dedos aqui, bem uma do ladinho da outra. Então, se eu tô aqui, esses dois eu levantei e esses dois estão aqui. O que eu faço? Dois em cima e dois embaixo. Por quê? A gente vai usar no sol essa corda 5 e a corda 6 aqui e a corda 1 e a corda 2 aqui. Então, a maior parte dos dedos desse acorde aqui fica na terceira casa. Então, eu faço assim, ó. Venho aqui pra terceira casa, junto aqui, lá em cima. Dois em cima e dois embaixo. Você vai me ouvir muito falar isso, dois em cima, dois embaixo, pra fazer o sol. Arrastei até a terceira casa e coloquei aqui. Dedo 1, dedo 1 aqui na casa 2, na corda 5. E aqui, o dedo 2 lá em cima na corda 6, casa 3. Então, esses aqui são os dois de cima. E, ó, percebe uma coisa? Pelo tamanho do dedo, que o dedo, esse dedo indicador, é menor do que o dedo do meio. O dedo que a gente mostra pros outros. Ele fica aqui no meio. Quando eu trago pra cá, ele já vai tá no lugar certinho, tá vendo? É como se a pontinha dele já encaixasse no lugar certo. Então, eu juntei dois em cima, dois embaixo. Arrastei pra terceira. E aqui, ó, automaticamente a pontinha dele já encaixou no lugar certo. E aqui embaixo, a ordem também é parecida. Porque eu tenho o dedo, o mindinho aqui, o 4, logo depois do 3 aqui. Então, fica nessa ordem assim. Então, dois em cima e o dois embaixo vai ficar encaixadinho. Então, eu não preciso ficar soltando e colocando dedo por dedo. E é muito mais fácil quando eu faço assim. Eu junto a pontinha dos dedos e sempre penso de dois em dois, porque é mais fácil você poder mexer aqui, conseguir movimentar esses dedos. E aí, fica mais fácil eu colocar dois em cima e dois embaixo, do que eu colocar um por um.